Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, meu? Um bom dia! Hoje, dia 20 de janeiro de 2022, voltamos com Assassin's Creed Valhalla Trazendo mais novidades da loja do Reda Ultimamente é a única coisa que tem pra fazer nesse jogo Então é a única coisa que a gente tá trazendo, né, mano? Antes da gente começar, peço pra vocês que já deixem aquele like matadeiro Auxilia demais o trabalho que eu faço aqui Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada Veja os vídeos, né? Quem sabe você gosta, né? Se inscreva e faça parte da nossa família Galera, eu tô meio... Meio fanho, né, mano? Acabei de acordar Mas não ia deixar de gravar rapidão pra vocês Porque é o seguinte Nós temos aqui na loja, por 24 horas O leão, cara Pois é, ele voltou Saca só Olha aí Aiwain Eu acho que é esse o nome dele, né? O cavaleiro do leão é conhecido por muitas coisas Mas seu companheiro leonino ainda é uma das mais memoráveis Você tem coragem de repetir a façanha? Tá aí, galera O leão do conjunto, se eu não me engano, o cavaleiro da tábola redonda Ele tá disponível até as 11 horas da manhã do dia de hoje Tá vendo ali em cima? Duas horas e meia É o tempo que você tem pra pegar esse leão, tá? Se eu não me engano Montaria é de 130 a 150, se eu não me engano, o opala, tá? Então se você tem opala aí sobrando, velho Não enrola, não embaça Vai atrás do leão antes das 11 horas da manhã de hoje Beleza? Vamos lá Vamos pegar o bonitão lá em cima Tá aqui Olha o bichão aí Aê 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 Cara, esse leão é muito, muito lindo E aproveitar que é difícil, né? Pelo menos o ano passado Foi uma luta pra ver esse leão Se eu não me engano, ele veio uma única vez Essa é a segunda vez que ele tá aparecendo na loja Então eu me lembro que muitas pessoas que quiseram pegar ele na época Não conseguiram Mano, tá aí, cara Disponível de novo Isso é louco Isso é louco, é bonito demais, mano Isso é louco, é bonito demais, mano O bagulho é bonito, né, velho? Não adianta Leão faz sucesso, velho Não tem jeito De todas as montarias diferentes, né Ele é uma das que eu mais gosto Serião Então é isso Não tem muito mais o que mostrar pra vocês É basicamente isso Lembrando que você não pode dar mole nos itens da semana, galera A loja do Reda, ela tá sensacional E tá trazendo esses itens Eu já mostrei no vídeo aqui, mas vou reforçar pra vocês Pra que, caso alguém não tenha visto, né, o vídeo anterior Fique ligado Ó, essa semana você tem O elmo de caçador de Uller Você tem A armadura do elfo superior Você tem A espada de Sutur Que aumenta o ataque Quando você coloca, né, fogo na espada Pra fazer isso Basta você pegar aqui, ó A aptidão de fogo E colocar na arma, tá? Tá vendo aqui, ó Quando você fizer isso Você vai ter um boost De mais 30 de ataque É isso mesmo? 30 de ataque? 30 de ataque, olha aí E você também tem na loja Esse companheiro aqui, ó O Dvalin Galera, só tem item bom, tá? Na moral Só tem item bom Se você tem Opala Sobrando, cara Não dá mole Aproveita Porque Desde que o ano começou, né O Reda tá bom Sendo bem honesto com vocês O Reda tá bom Desde que o ano começou, né? Se vai continuar assim A gente não sabe Então aproveita Se você tem Opala Vai lá E gasta Que vai ser um bom investimento Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da dica Corre lá Não perca, né Mais tempo E pegue o seu leão Ou os demais itens Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Fiquem com Deus 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 Obrigado.